Meninas, ó, a água tá fervendo, tá? Pra gente fazer o leite de arroz Deixa a água ferver bem Quando a água estiver fervendo, você joga o arroz Aqui eu coloquei um copo de arroz, mas aí a quantidade você quer ver Quanto de leite você quer fazer, tá certo? E pra enriquecer o arroz, eu vou colocar inhame, ó Pode fazer só o arroz, não tem problema Aqui eu vou cozinhar junto com o inhame E aí a quantidade também você quer ver E aí eu vou mexer, ó E ficar sempre de olho pra não grudar O arroz, ele não pode ser o parborizado, tá certo? Ele precisa ser o branquinho Quanto mais molinho, quanto mais isso aqui ficar parecendo uma papa Melhor vai ser pro leite de arroz Tá bom? Então fica mexendo Quando ele estiver secando, a gente vai botar mais um pouquinho d'água Pra ver se ele tá totalmente cozido E aí eu volto pra gente continuar, tá certo? Ó meninas Eu botei mais água, tá? Ele tava secando Eu coloquei mais água pra ele ficar bem cozido mesmo Se você for fazer receita salgada Com leite de arroz Você pode botar o sal aqui, um pouquinho de sal Se for fazer receita doce Não precisa botar o sal, tá certo? Pode cozinhar sem o sal mesmo Olha, quando ele tá secando, ó Ele fica borbulhando muito Aí você precisa de uma espátula, né? De uma colher bem longa Pra você ficar mexendo E você não se machucar Pode ser colher de pau, né? De plástico Aí você precisa tá sempre mexendo Eu tô sempre de olho Porque eu tô fazendo aqui o feijão Eu tô sempre mexendo Senão vai grudar, tá certo? Olha a consistência, ó Parece uma papa, tá vendo? Já tá ficando quase uma papinha O ideal é ficar tipo de papa mesmo Bem cozido Olha, gente Tô mexendo Cuidado pra não tirar o olho e ele grudar, tá? Sempre em fogo baixo Já tá quase pronto Eu vou tirar uma parte Pra poder fazer doce, né? Vou colocar açúcar Pra fazer o leite condensado Do leite de arroz E poder tirar outra parte Eu vou colocar um pouquinho de sal Pra poder fazer o leite salgado Pra poder colocar em estrogonofe Em engrossar sopas Dá super certo Olha, eu vou desligar aqui, tá? Desliguei o fogo Vou mexer E vou esperar ele esfriar um pouquinho Só um pouquinho Porque tá muito quente Senão eu não vou conseguir nem tirar A xícara, né? De arroz Eu vou tampar, ó Aí ele vai ficar aqui Ele vai secar um pouquinho Mas é esse ponto aí É um ponto de papinha Tá bom? Olha, gente Tô pegando aqui, tá? O arroz, ó E botando no liquidificador Um Dois Duas xícaras Desse arroz Né? Bastante cozido Se quiser colocar em ame Ralo em ame Fica perfeito também Super nutritivo Aí vou colocar aqui No liquidificador E vou pegar a água Olha Dois xícaras do arroz, né? Que eu coloquei E agora Uma xícara de água A gente vai bater Tá certo? Olha Ele tá batendo aqui Vou botar pausa aqui Mas, ó Eu tô batendo aqui ele Vou bater por uns Dois a três minutos, tá? Pra não precisar coar E vai ficar bem cremoso Quanto mais você bater Melhor Mais cremosinho Vai ficar Se depois você ver Que não tá Muito cremoso Que ainda tá com Alguns grumozinhos, ó Do arroz Aí você pode Tentar coar Mas é que eu nunca Precisei coar Só em bater bem Já dá super certo Ó Já faz uns dois minutinhos Que ele Que ele Tá aqui batendo Vou colocar Umas quatro Cinco gotinhas, ó De essência de baunilha Olha, meninas Tá vendo? A consistência Ele tá cremoso Ele tá muito cremoso Se você quiser fazer Tipo um creminho Pra você fazer um purê Por exemplo Engrossar um patê de frango Ele substitui o creme de leite Em todas as receitas Todas as receitas Ele substitui o creme de leite Então assim, ó Quer substituir o creme de leite Nas receitas Coloca menos água Tá bom? Aqui foi duas xícaras de arroz Pra uma xícara de água Esse ponto aqui Dá a vitamina Dá o leite condensado Se quiser fazer mais cremosinho É só colocar menos água E você vai ver a consistência E vai mexendo com a colher Pra ficar bem cremoso Tá certo? Espero que tenha gostado Leite de arroz Fez muita diferença Na minha dieta aqui Pra amamentar meus filhos Com alergia alimentar Eu espero que Vocês gostem E deixem os recados aí Viu? Nos comentários do vídeo Beijos, meninas